Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa calcinha aqui, ó. A nossa calcinha fofura pet. Olha só que linda que é essa peça. É uma peça rápida e fácil de fazer. E vai combinar muito bem com aquele bonezinho que a gente fez no vídeo passado, né? Então, essa modelagem aqui estará completa lá no nosso assinatura moldes pet, na nossa moldes pet por assinatura no plano semestral. Olha só, você que tem o plano semestral, você vai receber essa calcinha, a modelagem dessa calcinha e mais a modelagem do bonezinho pra combinar. Olha só que legal. Você vai estar recebendo essas duas modelagens lá pra você que tem o plano semestral. Olha só, fazer um combo maravilhoso, né? Então, eu vou estar fazendo hoje aqui no canal a calcinha. Bora lá comigo, é rapidinho, tenho certeza que você vai amar. Mas antes, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, temos Facebook, eu tenho meu Facebook e meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá, então? Vem comigo, é rapidinho, mas antes roda a nossa vinheta aí. Bora fazer a nossa calcinha. Calcinha é pé de fofura. Bora lá. O que você vai precisar? Nós vamos fazer essa calcinha aqui, tá? Agora, então, vamos precisar de fita, tá? Eu vou usar essa aqui, que é tamanho 2, mas você pode estar usando a 1 também, tá? Ribana, aqui eu tô usando o lycra, tá? No lugar da ribana, tá? E nosso tricoline ou textoline, tá? Então, aqui é a ribana da cintura, uma vez. A ribana das pernas do rabinho, 3 vezes dobrado. Essa aqui é a nossa fita, tá? Pra gente fazer o babado. Essa aqui que é assim, tá? Essa parte é assim, é a que vai na cintura, que a gente vai franzir duas vezes, tá? Vai na cintura, vai nas pernas, duas vezes. Essa aqui é a fita do meio, tá? Do meio. Entre primeira cintura, a última aqui é as pernas, e essa é a do meio, uma vez dobrada, tá? Frente, uma vez, e costa, uma vez, tá? Eu gosto sempre de usar tecido liso, pras costas e pra frente, tá? Pra dar esse contraste aqui, né? Já que os babados vão ficar por cima, eu gosto de dar esse contraste. Mas você pode fazer ela toda também no tecido, no lycra, toda em lycra, também vai ficar bonitinha. Ó, você pode fazer ela toda assim, tá? Sem babado, e toda assim, na lycra, né? Também vai vestir bem, vai ficar bonitinha, ó. Tá? Você pode fazer dessa forma aqui, tá? Sem babado, só. Aqui, aqui, e a zibana, né? Ó, vai ficar linda, tá? Então, vamos lá. Essa modelagem aqui estará na nossa assinatura do molde estete. Assinatura mensal, tá? A semestral, tá? A mensal vai tá o bonezinho, e a semestral vai tá a calcinha, tá? Então, bora lá. Vamos começar com os babados, tá? Vamos fazer a bainha dos babados. Essa parte aqui é a parte que a gente vai transir, e a outra parte reta é a parte da bainha, tá? Então... São duas, né? Uma é pra frente, pra cima, e a outra é pra parte das pernas, tá? Tá? A bainha, a gente dobra aqui, e faz a bainha normal, tá? Tá? Mesma coisa aqui. Tchau, tchau, tchau. Vamos pegar a do meio agora. No meio, tanto faz o lado que você for fazer a bainha, né? Fica igual. Essa é rápida e fácil de fazer. Vamos transir. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Esse é o primeiro e agora vamos franzer o outro. Tchau. Tchau. Então, esse é o último. Esse é o do meio e esse aqui é o nosso, a nossa cintura, tá? Sempre arruma direitinho pra não perder a sequência ali, pra não dar errado, tá? Agora, vamos pegar as nossas costas. Vamos pegar o primeiro da sequência aqui. E vamos cortar aqui. Vamos pegar aqui. Vamos arrumando o franzinho certinho. Vamos arrumando o franzinho. 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 E agora, a última. Vamos arrumando o franzinho. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Vamos arrumando o franzinho. Ficou assim. Ficou assim. Vamos pegar a nossa fita aqui. Aqui em cima. Aqui em cima não precisa de fita. Aqui a gente vai colocar uma fita. Pode ser a número 1, tá gente? Vamos arrumando o franzinho. Vamos arrumando o franzinho. Vamos arrumando. Vamos arrumando o franzinho. Vamos arrumando. Vamos arrumando. Vamos arrumando o franzinho. Vamos arrumando o franzinho. A gente vai colocar uma fita aqui. Vamos arrumando. E aí. E aqui também. E aqui também. E aqui. E pronto. Agora, vamos pegar a nossa parte da frente. Pregar aqui do lado, tá? Aqui o babado ficou um pouco pra baixo aqui da nossa perna. Agora, nós vamos colocar ele pra cima, assim, tá? Ó. E colocar, ajeitar aqui. O babado da perna ficou pra baixo, coloca pra cima e ajeita aqui. Vai ficar assim, tá? Ok? Mesma coisa do outro lado, tá? Babado de baixo aqui. A gente coloca pra cima. Aqui a gente vai cortar em excesso. Ficou assim, hein? Ó. A hora que tu for colocar a ribana, não vai te atrapalhar, ok? Viramos no avesso de volta. Essa parte aqui da frente, vamos pegar aqui na parte das costas, ok? Mesma coisa desse outro lado, tá? Ó. Assim. Vou até na overlock, passar overlock aqui, aqui e aqui. Já volto pra mostrar pra vocês como ficou pra dar acabamento. Já voltamos. Ficou assim. Aqui a gente vai passar uma reta aqui pra ficar bem firme, tá? Ó. Rebatamos, rebatamos a costura. A gente vai passar uma reta aqui pra ficar bem firme. Vamos fazer aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora, vamos pegar as nossas ribanas. Passar uma costura aqui. E aqui, a gente vai virar elas. Eu tô usando lacra, porque o lacra dá o acabamento melhor, mas você pode usar ribana, tá? Vamos pegar da nossa sentida também. Vamos pegar aqui. Vamos virar também. Ribanas viradas, vamos pegar a nossa peça. Vamos pegar aqui no nosso rabinho, tá? Vamos colocar no avesso a peça, né? Costura aqui, costura aqui. Embaixo, tá? E aqui, a gente vai ligar a nossa borda. Correio. Vamos pegar as duas ali. Correio. 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 Vamos lá. Vamos lá. Rabinho pregado. Agora, vamos pregar a nossa perna. Sempre costura aqui de baixo, tá? A nossa perninha, costura aqui de baixo. A gente prende aqui na costura, costura, costura. E vamos pegar aqui nessa perna. Se você quer fazer mais apertadinho, pode colocar elástico ou diminua a ribana, né? Aqui eu tô usando laicra, mas você pode diminuir a ribana pra fazer um pouco mais apertadinho, tá? Como eu tava falando, se você quiser fazer mais apertadinho, é só diminuir a ribana. Aqui eu tô usando laicra, mas você pode diminuir aqui no tamanho. Ela vai ficar mais apertadinha ou por elástico, tá? Aqui eu tô usando a ribana. Aqui uma perninha. Vamos por a outra agora. Sempre na costura aqui de baixo. Vamos lá. 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 Agora, aqui em cima, o nosso cos, né? Vamos virar. Vamos lá. 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 Agora eu vou na overlock pra dar acabamento aqui no pós e nas perninhas. E já volto pra mostrar pra vocês como a peça ficou pronta. Já voltamos. Então, ficou assim, gente. Olha só que lindinho que ficou. Aqui é o rabinho, né? As perninhas. É só que charme que ficou o corte dessa calcinha aqui é maravilhosa. É uma peça fácil, rápida de fazer. Como eu disse, você pode fazer assim também. É só um tecido de lycra ou corto, né? É isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Eu gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupinhas pet. Bora aproveitar aí. Fazer roupinhas pet, tá? Uma peça fácil, rápida de fazer. Uma peça maravilhosa. Então, é isso, gente. Pra hoje é só. Lembrando vocês, se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. E o sucesso de vocês também é meu sucesso. Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Essa modelagem completa aqui vai estar disponível lá na nossa molde pet por assinatura no plano semestral, tá? Então, o plano mensal tem um bonézinho que vai combinar, né? Com essa calcinha do fisco, com o mesmo tecido pra vocês estarem fazendo combo aí, tá? E no plano semestral vai ter essa calcinha aqui maravilhosa, tá bom, gente? Então, é isso. Se você quiser saber como funciona, tem aí o link aqui embaixo. É só você clicar ali que já vai direto lá pra nossa página de vendas, onde lá tem todas as explicações. Se ficou alguma dúvida, é só vir falar comigo, tá bom? Meu WhatsApp tá aí embaixo. Minhas redes sociais, Facebook, Instagram. É só vir falar comigo, tá bom, gente? Então, beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Que Deus abençoe vocês. Beijo, tchau!